Agora fazer uma gameplayzinha de Battlefield 4 do PC com os gráficos tudo no low pra ver o que é que gera nessas situações do Stardom. Subi aqui né, pra ver o que é que gera. Mapinha eu gosto, viu? Ó, tem nega aqui ó, tem nega aqui ó. Boa mano, salvou minha vida mano. Boa. Explodi a cabeça de um cara. Olha só, nossa. Que perda aí, se é loco tio. Ó, esse mapinha aqui é bom viu? É mesmo, é? Hum, é bom demais esse mapinha. Ui, que delícia. Não, Deus, por favor, não. Nossa, RPG e essa arminha aqui, eu sou bom viu? Ai. Nossa, o carro tá nem quase pegou em mim aqui agora. Game. Pro lado errado, ó. Rebrançou? Que burro, dá zero pra ele. Nossa, subiu na cabeça. Hum, malara. Ó, atirando em mim, bicho, tá bichão. Gravando com fraps agora sim, pra esse campo, pra dar uma zoada. Pra que fosse isso? O que esse cara aqui é, velho? É bicho. Galerinha, gente, fim da gente boa. Muito obrigado por dar um apoio no vídeo. Se você já assistiu até aqui, deixa o seu like. Não se esquece de deixar o like aí não, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito. Tô fazendo isso aí só pra me mexer no fone velho. Tô aprendendo a editar, velho. Comecei esses dias então, tem que estar tenso. Valeu mesmo e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.